Modelo 2017 do Corumbaense, da cidade de Corumbá, Mato Grosso. Bacana que esse time foi fundado em 1º de janeiro de 1914. É lindo que um time seja fundado no primeiro dia do ano. Maravilhoso isso, entendeu? No feriado ainda, né? No ano em que a guerra começou, a Primeira Guerra Mundial começou. Quando o Brasil entrou na guerra, demorou tanto que a guerra tinha acabado. Gosto muito de história de guerra. Enfim. Vejam vocês. Corumbá teve nativo aí no final dos anos 90, acho que até 2005, se não me engano, 97, 2005. Subiu, já foi sede da seleção de Mato Grosso. Sede não, já foi base da seleção de Mato Grosso. Subiu e desceu, Série A, Série B. Mas é um time tradicional, duas vezes campeão da Série A de Mato Grosso. E preto e branco, né gente? Preto e branco não tem erro, né? Esse escudo eu acho sensacional, porque é um escudo que, você vê que ele foi feito realmente em 1914, com essa fonte aí super estranha, nessa coisa parecida com Botafogo. E vejam vocês. Hoje, esse escudo nos remete a quê? A um time japonês. Isso aqui facilmente passaria por um caractere, ou por sei lá quantos caracteres, da língua japonesa. Caixa para a Prefeitura de Corumbá patrocinadora e a Prefeitura de Corumbá com essa marca, que não é feia, mas é bastante arregalada, né? Aqui tem verde, azul, amarelo, vermelho, preto. Então, muitas cores básicas acabam poluindo o visual. Como a camisa é listrada, a gente sempre tem dificuldade para colocar patrocínio. Então, esse patrocínio pega o branco, pega o preto, e aí faz uma caixa aqui, e esse aqui também pega o branco, e fala, hum, eu acho meio misturado. Tanto é que isso aqui que a Superbola faz muito, eu já vi isso aqui na camisa trindade, já vi um punhado de camisa. É, eu acho desnecessário aqui, porque tinha que limpar esse layout e não criar mais fios ainda, mais elementos, porque já tem elementos demais. A manga poderia ser toda preta, não precisava desse recorte. Aqui também, na verdade é o seguinte, bacana a barra branca, a Superbola tem grade. Grade é aquele negócio que você, aquele, é o papel recortado, tipo, igual papel de brulhapão, ele só não é rosa, ele é marrom, ou ele é cinza. Mas aquele papel bem ruim mesmo, e mais grosso, que ele serve de molde para fazer as camisas. Então, por exemplo, para você fazer essa camisa aqui, você tem que desenhar isso aqui, fazer um molde disso aqui, aí você faz um molde só disso aqui, disso aqui. É desnecessário, só dá trabalho, encarece a peça, e aqui não agrega absolutamente nada no layout. Andorinha amarela, vermelha, tudo, olha, é bacana. Amor, tradição e glória, 103 anos de história. Ó, rimou, gostei. Eu gosto de poesia também, enfim. Mais uma camisa, né, tradicional, nunca mostrei, então estou estreando aqui o nosso Corumbá S. É isso aí, muito obrigado.